Fala pessoal, tudo bem? Gravar um vídeo bacana Tá pronto o Landau 78 Landau 1978 Fase 1 ainda Curiosamente com alguns detalhes da fase 2 Na verdade Na verdade ele tem detalhes do Landau 80, né? E isso era uma modificação comum Que se fazia na época, né? E eles davam uma atualizada no carro Eu já vi vários Landau dessa fase Com essas características, né? Eles passavam o chapão traseiro para o da linha 80 Mas eu tenho certeza que isso foi feito em concessionária É de época, tá? A pintura dele Ele está no azul clássico Esse carro era um azul executivo de fábrica Ele está azul clássico E foi pintado em concessionária Na época que ele ainda era um carro novo Ou semi novo praticamente Eles davam uma atualizada no carro Tá bom? Então é o seguinte O Landau 78 chegou aqui Estava com o visual bem derrubadão Assim, bem Bem cansadão E fiz aí um trabalho bem profundo Bem extenso De revitalização dele A pintura estava bastante queimada A gente conseguiu No polimento trazer o brilho de volta E ele ficou realmente muito bonito Muito vistoso Um carro que tinha pintura aí Toda queimada Está brilhando bastante E gravar um videozinho aí Para mostrar um pouco do resultado Olha como ele está Está cintilante Está brilhante, né? Esse carro É maravilhoso de andar Ele tem um motor muito gostoso Está muito forte O interior também foi todo revitalizado Está Totalmente revitalizado Hidratado Ele tem vidros elétricos de época Isso é um acessório muito legal que ele tem Provavelmente devem ter colocado aí Quando ele era novo Semi novo também É bem antigo Dá para perceber que é antigo Ele tem um equipamento de som selenium Quem é mais das antigas aí lembra Eu revitalizei todo o painel desse carro Desmontei todo Poli todos os botões acrílicos Restaurei a iluminação E ficou um painel zero quilômetro Ficou Modéstia à parte muito bonito Todos os crominhos dele foram tratados Desde aquele arinho ali dos puxadores Dos PQPs, né? Está bem limpo por dentro Bem legal Ele está com Um offset aí de rodas Um setup de rodas, né? Bem esportivo aí, né? Mas Que para mim, na minha opinião Está Ornando com o carro E é isso Foi uma longa temporada Que ele passou aqui Ficou bastante tempo Mas é porque Enfim, esses detalhes demoram mesmo Não tem jeito A gente fez aqui as pinturinhas Dos arinhos das lanternas Eu acertei bastante detalhes nesse carro E agora ele chegou no ponto que eu queria Essa lateral era toda fosca Toda fosca Ela era muito fosca E aí Como ela está brilhante de novo O carro voltou a ser o que deveria Lógico Tem uns detalhezinhos de pintura Uma pintura antiga Tem esse detalhe também Essa pintura desse carro Eu trabalhando nela Eu percebi isso Ela é uma pintura bem antiga Então Lógico Um detalhezinho ou outro sobra Mas Realmente ficou bem legal Deu um resultado muito bacana O carro está Está bem legal Eu coloquei os selos de inspeção Como era no padrão original E é isso O dono tinha até comentado comigo Que talvez voltasse a cor original dele um dia Que ele era cinza executivo Mas olhando ele assim Agora dá dó Porque ele realmente tem uma personalidade bem legal E como ele está pintado assim Desde que ele é um carro semi novo Os proprietários faziam isso na época Eles atualizavam os carros Eu diria que faz parte da personalidade dele E cinza executivo tem um monte Então esse carro está assim há muito tempo Você vai juntando essas coisas Essas peças Você acaba Chegando à conclusão De que o carro tem a sua personalidade própria Então é isso Gravamos só um videozinho curto mesmo Para mostrar O trabalho executado O dono já está vindo buscar E Já já ele vai embora Já inicia a sua despedida aqui Da sua Agradável E Excelente estadia Que ele teve por aqui Tá bom Então é isso Está visto Está mostrado Fiz bastante coisa Vários retoquinhos de pincel Polimento total Com Com bastante cuidado Porque é uma pintura antiga Tem que tomar cuidado Limpeza de tudo Ele estava bem encardido Limpeza de motor Limpeza do interior De todos os cromos do carro Absolutamente Todos os cromos Como eu comentei no começo do vídeo Eu quero deixar isso registrado aqui Esse carro tem um motor tão gostoso Acho que foi um dos landaus Mais gostosos Que já passaram por aqui Dos vários que já passaram Esse carro Ele tem um motor especial Realmente Ele tem um motor Que está muito Muito esperto Muito suave De funcionamento E Realmente é um carro Que tem um coração de ouro Beleza Então vou encerrando por aqui Um forte abraço E valeu aí Por quem acompanhou Até o próximo Valeu Abraço